Altos e baixos na vida, uma polêmica. Após briga na justiça, a cantora Rosana revela se fez ou não plástica no rosto. E Marcele Moço acompanhou pra gente. Você lembra da Rosana? Aquela que ficou famosa na década de 80 como uma deusa. Hoje o TV Fama invadiu o camarim da cantora para saber tudo sobre a carreira dela. E também, é claro, sobre as polêmicas envolvendo cirurgia plástica. Anos atrás, uma revista publicou uma matéria afirmando que Rosana teria se submetido a uma cirurgia plástica mal sucedida. A publicação foi obrigada a pagar uma indenização à cantora. Já falaram muito de você ter feito várias plásticas. Não, não, não. Isso é bobagem. Inclusive, eu já processei uma revista e ganhei o processo. Porque é uma coisa muito chata, entendeu? Acho que isso não tem nada a ver. Não existe isso, entendeu? Se você aparece com o cabelo, com uma franja, de repente você aparece com o cabelo louro. Ou com o cabelo preto, já falam que você mudou tudo. Então, isso falam de muita gente. Não, não. Eu sempre achei muito engraçado. Rosana nega categoricamente que tenha feito qualquer tipo de plástica. No entanto, a imagem da cantora mudou muito desde o início de sua carreira. É, mas uma coisa a Rosana assume. Nem sempre foi fácil manter o equilíbrio, já que o sucesso para ela sempre foi entre altos e baixos. Eu deixei de fazer muita coisa quando eu comecei, entendeu? A minha vida ficou muito cantora, cantora. Aí, teve uma época que eu comecei a dar um tempo para mim, para fazer, justamente fazer outras coisas que eu deixei de fazer. Então, é isso. A vida do artista, ele tem essa coisa do... né? Você vai equilibrando a tua vida de alguma forma, de acordo com as circunstâncias. Geralmente, as pessoas perdem a cabeça, ficam meio desesperadas e tal. Existem, como em toda profissão, existem altos e baixos. E o que é legal é você sempre ser a mesma pessoa. Isso é importante. A vida, ela é uma roda, né? Uma roda gigante, digamos assim. Então, um dia ela para aqui, outro dia para ali. Então, existe essa coisa. Agora, tente ser sempre você mesmo. Esse é o meu conselho. Não tem como falar da cantora e não lembrar imediatamente da canção, que foi o maior sucesso, Amor e Poder. Mas será que Rosana se incomoda em ter ficado marcada por esta música? Rosana, você me mantém. Amor e Poder foi incrível, foi um sucesso maravilhoso. Tenho o maior orgulho. Mas agora eu tenho o Love & New, que é bárbaro também, que é um grande clássico mundial, todo mundo conhece. E está aí despontando. Estou feliz da vida por isso. E é claro que nós não fomos embora sem antes pedir uma palhinha a ela. Love & New is easy cause you're beautiful. Beijo para vocês.